O PKXD passou por muita coisa, muitos aniversários super legais vieram para esse super universo e muitas coisas legais chegaram para nós, estamos no quarto ano do PKXD. O PKXD no arquivo XD do ano passado, teve muita coisa legal, muita história revelada sobre como esse jogo começou, é o sumiço do Admin. A Glitch e o Flutter foram revelados para o universo do PKXD, a Glitch com muitos poderes, Linda e Admin não conseguiram vencer, conseguiram apenas afastar os dois desse universo, onde eles só traziam o mal para o universo do PKXD. E muita coisa ruim veio acontecer depois que eles chegaram nesse universo, e nós, cidadãos e cidadãs do universo do PKXD, não sabíamos o que fazer. Admin e Linda foram obrigados a mostrar os seus rostos em uma atualização do arquivo XD desse ano. E aí vieram muitas coisas à tona. Admin falando tirou o colar de Zyla, um alarme sem querer disparou, e assim informando a sua localização no universo do PKXD. Foi assim que a Glitch veio para o universo. Admin e Linda tentaram de diversas maneiras proteger o nosso universo da Glitch e do Flutter, mas muitas coisas foram embora, porque apenas afastavam eles. Então Admin foi novamente obrigado a tomar uma decisão muito difícil. Ele fez uma super armadura com um super poder e trouxe agora no aniversário de 4 anos do PKXD para nós. Então Glitch e Flutter são irmãos. E a Maxime, qual é a da Maxime nesse universo do PKXD? Nesse aniversário de 4 anos, nós tivemos um novo minigame, o Champions, que trouxe 3 níveis para que a gente passasse. Um deles era da Glitch, outro do Flutter, e o outro é da Maxime. Então sim, o que eu venho falar para vocês, isso é muito suspeito. E agora o PKXD trouxe uma super novidade. Ele trouxe as carinhas e as roupinhas de anime. Então isso fez com que nós do canal Velho Laura Games tivéssemos uma super teoria. Criamos sim, a teoria de que o PKXD vai trazer um filme para nós. Sim, ele deve trazer um filme para nós, para os cidadãos e cidadãs. Isso é a nossa teoria. Sobre informações. De onde vem o PKXD? Como vem o PKXD? E esses vilões do PKXD? Como assim? O que está acontecendo? Então, para que esse quebra-cabeça seja montado, um filme ou uma série seria muito legal. Já pensou uma série com o Flickr de anime, com a Glitch? Isso seria incrível, não seria mesmo? Então nós do canal Velho Laura Games tivemos essa super ideia de trazer isso para vocês. Será que nós podemos ter um filme ou se não, uma série do PKXD? Oh my God, quais são as suas teorias? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Aqui no canal, se vocês deixarem muito like, se vocês deixarem muito comentário de que vocês gostariam de ter uma série, nós podemos sim fazer uma série aqui no canal com esses personagens e animes. E assim trazer também a Bela e a Laura. Sim. Então, esperamos vocês. Comentem muito nesse vídeo. Deixem muito like. Compartilhem. Será que podemos ter um filme ou uma série do PKXD na vida real? Ou aqui no canal? No canal, com certeza nós podemos ter. Então já deixem muito like e comentem.